Você vai para nisso aqui, Tati? Está gravando ou não está? Vira, vira, vira. Vamos o bonde do bucho aqui. Não vai dar certo. Já estou vendo o desmaiado aqui. Desmaiado na estante aqui. Morto, Zeyong. Se alguém for no quarto, eu vou dar para o quarto. Não ganhou. Ah, mano. Ruxa, Ruxa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então vamos só acer mesmo. Bem ouvido. Está acertando. Não sei se a base. Vai, 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 vai. Vamos lá na base. Nossa. Ixi. Da de rato. Vai, 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 vai. Estou tudo ficando de bota. Que desgraça? Aquele trabalho é... Nossa. É muito pouco. Ainda vai para essa arma. Eu estou com OG, filho. Se quiser uma OG aí. Essa arma aqui, ela tem... Essa arma aqui tem que jogar no... Na mira do meu trabalho. Eu vou me matar. Pô, carinha. E vê que essa tua arma é forte? O que é isso, cara? Saiu me matar de mim. O que é, mano? Forte pra caralho. Sei que é que eu pego a MP7. A MP7 eu vou botar. Vai, 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 vai. Ah, viado. Ai, não sei. Quase. Puxa aí, Yank. Eu vou botar aqui em cima ali. Ok. Yank. Cara, eu estou fazendo que nem um louco aqui. Eu vou jogar certinho lá. Tá bem. Tá bem. Tá dando muito retardado aqui. Bora. Você vai tomar uma ganha, tá? Vai, 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 vai. Passou. Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem. Já tem, já tem, já tem, já tem, já tem. Ah, 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 ah. Ah, vai. Dai, estou louco. Esse é Daniel, ele está. Nossa. Esse é o Sniper da clan. Só. Tem que matar o Sniper do Klan. Que sorte. Por boa. em cima de você vai pulando aí vai lá defusar vai, vai, vai vai, vai agora é só S eu quero matar dois dois na pistola ah não que ficou com o ver Sniper ah já coloquei morri ai arra aí um olha eu ia aí tá ligado mas fiquei com medo não vou deixar 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 Oh, é isso aí? Não é granada, não é isso aí? É isso aí? Ei, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver. E aí, tudo bem? Não dá pra ver. Não! Boa! Boa! Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Opa, Python também. Eu também. Vou usar o de Python então. Python, 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 Python. Ok, vamos lá. Python, Python, Python. Vou jogar... Onde o G fora. Vou no... Vou no... Ali, ali, Yang. Boa! We're in the Hall, We're in the Hall. Boom! Pecamos. Pecamos aqui. Tinha aqui aqui. Corre aí! Tom. Me vira aqui, vamos... Corre aqui. Mata, ué. Uma H.S. ... Ah, eu dei outro treco. É muito zoeira, Luka. Nossa! Toma os doidos. Pega, pega. Tá dançada ela. Ah, não tá dançado. Acheitei ele. Acertei. Poxa! 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 Ah, a Paty vai pra um canto, o Yang vai pro outro. Nossa! E eles tomam a primeira. Team player daí. Né? Eu te dou cober de antes. Volta de antes. Não é Python? Vai. Ajuda! Poxa? Como se deixaria pra não falar isso? A KT ainda não manda. Ele botou A? Não, A ele não bateu. Poxa! 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 Meu sonho é matar alguém. Vai ser agora. Meu sonho é matar alguém. Mas eu to muito penexo assim. A Tati já tá querendo abusar, já vai na faquinha já. vaier. Meu Deus do céu! Poxa! Polícia! Vai ter que ter um gordo. Vai... Vai... Largo! Agora eu vou matar Agora, agora que eu saio Cadê você? Nossa, tá aqui Coisa pelada Seu sonho foi realizado Passou Morra! Eeeh Maoi! Bifu, bifu, fundo bifu, fundo bifu Olha isso, Tati Nossa! Cora, 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 cora Cora, 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 cora Passou, passou Passou, passou Olha o prefire, olha o prefire Me ajuda, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui Corredor, corredor Olha eu Bifurca Vai morrer Finish Aí GG na Python Tá aqui na Bifurca Vai meio Eu tô com duas balas, mano Tô com medo 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 Tô com medo